Graça e Paz Estamos no livro de Apocalipse capítulo 20 versículo 1 até o 9 onde trata-se do milênio em Mateus capítulo 6 o versículo 10 que diz assim Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus Temos pontos em comuns com as diversas linhas de interpretação Por exemplo, todas elas acreditam na volta de Jesus Ponto positivo para o cristianismo Todas elas acreditam que Jesus Cristo julgará os vivos e os mortos Amém? Ponto para nós Todas elas acreditam que haverá uma ressurreição dos mortos Acreditam também na prisão e condenação de Satanás E todos entendem que haverá um governo, um tempo de paz e de prosperidade O problema é que muita gente começa a confundir essa questão Como é que se chama esse tempo de paz e de prosperidade? Para isso, alguns vão chamar de milênio Outros, de eterno e perfeito estado E eu queria pedir a vocês para não entrar nesse caminho de contenda Embora eu tenha dito que não deve entrar para esse meio de discursão, de contenda e de divisão É interessante saber o que cada um pensa Por exemplo, nós temos os amilenistas O que é os amilenistas? Eles não acreditam em um governo de milano literal Para eles, o governo de Cristo já se encontra em vigor E trata-se apenas do governo espiritual de Jesus Cristo no céu Um segundo grupo de interpretação são os pós-milenistas Eles acreditam que o governo de Cristo já está em atuação nessa terra Pela pregação do evangelho e pelo ensino da palavra E temos o terceiro grupo mais difundido O que eu tenho mais familiaridade com ele É os pré-milenistas Para os pré-milenistas, acreditam que será um governo de mil anos real Tem em comum a ideia de que Cristo já reina no céu Tem em comum também a ideia da missão da igreja De pregar, de propagar o evangelho Mas, para os pré-milenistas Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento O arrebatamento pode ser a qualquer momento A igreja não precisa de pregar nos quatro cantos da terra Porque isso será feito durante o milênio E por que é então que os pré-milenistas Eles vão defender um governo literal Porque acredita-se que algumas profecias Do Antigo Testamento com respeito principalmente a Israel Precisa de ser cumprida Daí a necessidade do milênio Eu separei alguns versículos Sobre o milênio do Antigo Testamento Você pode conferir, por exemplo Isaías, capítulo 11, versículo 4 Jeremias, capítulo 3, versículo 17 Zacarias, capítulo 14 E o versículo 9 Novo Testamento Nós lemos aqui Mateus 6 e 10 Leia também Colossenses 3 e 4 E Apocalipse, capítulo 20 Leia o capítulo todo, é melhor Agora pessoal, muito cuidado Porque o problema aqui É na hora de interpretar O milênio com eterno e perfeito estado Para isso é muito comum Inclusive Limitarmos os versículos Para não dar muita confusão Como é que surge essa história de milênio? Olha, isso surge com a queda do homem O governo anterior era um governo de Deus Até no Antigo Testamento, antes de Saúl Era um governo também teocrático Mas através dos profetas Mas no Jardim do Éden O homem deveria governar Deveria ter controle sobre a terra O homem peca contra Deus Quando ele quer ser igual a Deus Então perde o controle Perde o domínio A terra passa a produzir abrolhos e espinhos Os animais ficaram ferozes Então, a partir daí O homem vai perdendo o controle E vira escravo É por isso que Jesus Cristo Veio como segundo Adão E Jesus Cristo Veio para quê? De acordo com Atos Capítulo 15 E o versículo 16 Jesus Cristo Veio para Reedificar o reino E veio para Reedificar o tabernáculo De Davi Jesus Cristo Veio para Resgatar o homem Da escravidão E devolver o reino Para o homem voltar A governar novamente Com ele E como será No governo De Cristo No milênio Olha Entendemos que Os mártires Os mártires Serão ressuscitados Para governar Com Cristo Entendemos que Satanás Será preso Lembra que eu falei Que algumas profecias Ainda precisavam De ser cumpridas Sim Olha Nós vemos aqui A união das tribos Que se encontra Em Ezequiel Capítulo 37 Do versículo 15 Ao 28 Então as tribos Que foram Divididas Tribos de Israel Tribos de Judá A divisão dos reinos Então entende-se Que no milênio Estarão todos reunidos A profecia Que foi feita Para Abraão No capítulo 15 E o versículo 18 De Gênesis Será cumprida Nesse momento Você vê a disputa Lá em Israel Pelas montanhas De Golã Aquela confusão Toda Mas neste período O governo Será de mar A mar Será do rio Eufrates Ao Mediterrâneo O governo A terra prometida Será toda Entregue Para Israel E com respeito A questão Do governo Eu disse Que gera Alguma confusão Com respeito Ao eterno E perfeito Estado Que falaremos No futuro E o momento Atual Que estamos Falando De milênio Por exemplo No livro De Isaías Capítulo 55 Versículo 13 Vai mostrar Que a terra Não será mais Maldita Vai crescer É faia E não terá mais Aquela maldição De espinho De abrolhos Alguns entendem Que isso será No milênio Mas outros entendem Que só No eterno E perfeito Estado De acordo Com Isaías Capítulo 11 Do versículo 1 até o 10 Haverá paz Até mesmo No mundo animal Onde o boi Pastará juntamente Com o leão Os animais Não serão Mais ferozes Então Acredita-se Em um governo De paz Até mesmo No mundo animal E de acordo Com Isaías Capítulo 9 Versículo 6 O seu nome Será Príncipe Da paz Talvez Você venha Perguntar Mas e você Qual que é a sua Opinião A minha opinião É que Nós devemos Focar nos pontos Principais E que nos unem Que são os cinco Que eu já falei Aqui Volta de Jesus Julgamento Ressurreição Prisão De Satanás E do período De paz Que haverá Independente Se seja Milênio Ou que seja E eterno Perfeito Estado Mas Eu Defendo Um governo Milenial Literal Onde Cristo Será O governador Dessa terra Caso você não seja Inscrito no canal Tenha liberdade De se inscrever Deixe o seu joinha Se você gostou Se não gostou Dá um joinha Para baixo também Não tem problema Participe conosco Continue orando Por nós E estaremos orando Por vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Fique na paz do Senhor Fique na paz do Senhor Obrigado.